Vou gravar aqui um pouco de flecheiras Marzão de flecheiras Hoje é um dia de chuva Vou gravar aqui um pouco Pra vocês aqui que acompanham o canal As barraquinhas tudo recolhido Hoje é dia chuvoso Não tem muito movimento não Os restaurantes Vista pro mar aqui, de vista pra praia É só dar uma pesquisada aí Você vai encontrar a pousada ideal pra ficar Caso venha pra cá Os paquete, o paquete da galera aí Da pesca Os pescadores profissionais Aí a frente desses hotéis, dessas pousadas Fica do outro lado Aí você se hospeda E vem pra cá, né Pra usufruir aqui dessa maravilha A pior opção aqui é o que não falta, viu Ali ó, restaurante Vale a pena filmar aqui mais Aproximar a imagem aqui, ó Esse aqui vai colocar As mesas e cadeiras quase dentro Dentro da água ali, ó É pra clientela ficar A vontade aqui, ó Com esse visual Com certeza aqui Tudo custa algum dinheiro, né Pra você Reservar aqui uma cadeira dessa Ficar aqui tranquilo E mais, ó Não deve ser caro não, pessoal Olha só Aí a maravilha Passar aqui por dentro E aqui é assim direto Aqui essa Essa área aqui de fecheiras é chique Opção aqui É a vontade Colocar o zinho pra botar o lixo Ó Os artesãos fazem aí Olha aí que legal que ficou aqui, ó Ó, essa ali é feita da escama do camurupim Peixe aqui Peixe do mar Galera, pega Aproveita até a escama Pra fazer artesanato Pra ver se eu capto aqui Aquele número de telefone aqui, ó Vou pra mais perto Que tá Tá longe aqui pra dar zoom Ó Aqui dá, ó Pronto É só tirar o print aí E pegar Os telefones Aí, ó Esse pedaço aqui Fica registrado aqui no canal Pra vocês que ainda não conhecem Nada aqui dos fecheiras E pra quem já conhece Já veio pra cá Mata aí a saudade E deixa aí o seu comentário Aqui no canal Show de bola Fecheiras, Trairi e Ceará, pessoal E deixa aí o seu comentário Tchau